Alan Davidson pergunta Boa noite tio Chico, o que você acha dessas motos Com pintura fosca? O que pode me dizer? Durabilidade Resistência ao sol Comparado com as pinturas convencionais Alan, eu tive Uma moto fosca que era a minha Himalaya, eu nunca tive problema Nunca tive problema A minha Himalaya ela ficava na capa Debaixo do sol, da chuva Nunca tive Frescagem com a minha primeira Himalaya, pintura fosca Nunca tive problema Aliás, uma coisa que me deixa bastante Intrigado E feliz As motos da Royal não Enferrujam, as minhas motos Da Royal não enferrujam Eu até fui infeliz Quando eu falei, eu vou fazer isso Vou falar isso no vídeo da minha Interceptor Eu cometi um erro falando que A minha Interceptor enferrujou Mas depois olhando com calma O que enferrujou na minha Interceptor foram acessórios Acessórios Não originais Royal Esses acessórios não originais Enferrujaram Mas tudo Da Royal Não enferrujou Eu garanto a vocês E o que me impressionou é que Todas as minhas Royal Elas ficam na capa Tomam chuva Tomam sol Fica na capa Eu não tenho frescagem nenhuma com as minhas Royal Nada Não fico cuspindo Pulindo Raio E todas as minhas Himalayan Eram tudo Tipo Ok, vai lá fia E eu lavava Sei lá Eu lavo de Sei lá de quantos e quantos meses Minhas motos E não enferrujam O cara que lava as minhas motos Que é Milton do Grau Que eu mando meu beijo Milton que cuida de todas as minhas motos Milton do Grau Ele olha tudo Ele fala Chicão Não tem enferrugem nenhuma A minha Harley Enferruja Se eu não tomar cuidado A minha Harley Ela fica Na Igluca Eu quero mandar até um beijo Para a galera da Igluca Beijo A minha Harley Fica na Igluca Exatamente porque ela enferruja Se eu der mole na Harley Enferruja na hora Mas as minhas Royal Não enferrujam Nem a pau Eu não tenho nenhuma frescagem com a Royal Então Não tenho problema nenhum Com pintura fosca Minha line Tinha pintura fosca Preta Nunca teve problema Tá Zero frescagem Então hoje tem tecnologia As tintas tem boa tecnologia E olha que a gente está falando de Royal Que não tem alta qualidade De nada E as pinturas normais Das minhas Royal Também Não tem problema nenhum Nunca tive problema de Nada Entendeu Eu tive problema na Harley A Harley eu tive problema Entendeu Tive bastante problema na minha Harley É isso Então Não Não tenho problema nenhum Com pintura fosca Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum NÃO É isso